O que nós vamos fazer, Aninha, na praça? Olha aqui, galera Amiguinhos, fala para os amiguinhos onde você está Agora a gente está na praça E olha aqui, eu amo Olha o cachorrinho ali na árvore Aninha, vamos ver o que tem nessa praça de legal? Muito linda, Aninha Só vale lembrar que esse cachorrinho é muito bonzinho Vamos na frente Um dia eu passei a mão na lana Olha que legal, pessoal Essa praça de Poços de Caldas Está tendo um evento aqui muito legal Dos olhinhos Cuide dos olhinhos Olha, que bacana A primeira coisa que eu quero fazer É procurar flores para o papai Para o papai Tá, vamos passear Não, essa é a árvore Vamos passear ali na outra praça Vem aqui Cavalo Vai, dança Oi, filha Aninha Eu trouxe você para comer um lanche O que você está comendo? Cochinha E uma coca Hoje abriu A mamãe vai comer um de brócolis Olha que delícia Está gostoso? Está Depois nós vamos lá na praça Olha a fonte Olha a fonte Não, não entra Que você cai lá dentro Olha, pessoal Não pode Olha que legal Olha, essa aqui é uma praça Aninha está indo lá para o parquinho Olha Filha, aqui, para cá Você vai por aí? Vai até lá o final e volta Vai para os amiguinhos Vai até o final Olha, pessoal Que legal Tem mais Onde que nós vamos? Vem cá Vou levar ela lá no parquinho Aqui, ó, gente Por aqui? Por aqui Por onde? Aqui, ó Esse é o caminho que vai ao parquinho? Ali, ó Vira aí Vira aqui, ó Aqui, Aninha Aninha Amor Amor Ana Aninha Aqui, filha Isso Esse é o caminho, ó Que vai até o parquinho Cadê o parquinho? Já achei o parquinho Nós vamos até o parquinho O parquinho fica lá do outro lado Lá tem um cavalinho passando Isso aqui é a praça Que a Aninha veio se divertir Aninha, vamos passar por aqui Caminho turístico Esse aqui é onde que indica todos os lugares turísticos Aqui tem parque Fonte Luminosa Café Concerto Entendeu? Tudo é Aqui, amor Por aqui, ó O caminho do parquinho é este Ah, mamãe Mamãe Tem um brinquedo novo ali Não Tem brinquedo ali, não Não, não é brinquedo, não Vai reto Que nós vamos no parquinho Vou mostrar para os amiguinhos você no parquinho Olha, Aninha Isso, está correndo na praça Olha só Que alegria, filha Por aqui, ó Vem aqui, ó Aninha Para aqui um pouquinho Está sendo divertido o teu passeio? Gente Eu quero Cuidado Olha, senão você tropeça Agora, pessoal Vou dar uma paradinha aqui E nós vamos encontrar lá no parquinho É que é o banheiro Olha, Aninha Olha Olha aqui Você vai aí? Não Mas não é muito perigoso, não? Não preciso Não preciso Que eu te segure? Será que você vai conseguir? Olha Aninha correndo Com a amiguinha Na areia Amiguinhos Fala para os amiguinhos Onde você está? Agora a gente está na praça E olha aqui, ó Eu amo Olha o cachorrinho Olha o cachorrinho Ali na árvore Aninha Vamos ver o que tem nessa praça De legal? Muito linda Aninha Ó, só vale lembrar Que esse cachorrinho Ele é muito bonzinho Vamos na frente Um dia eu passei a mão na lana É? Ela deixou eu passar Olha que legal, pessoal Essa praça de Poços de Caldas Está tendo um evento aqui Muito legal Né? Dos olhinhos Cuide dos olhinhos Olha que bacana A primeira coisa que eu quero fazer O que? É procurar flores para o papai Para o papai? Tá, vamos Vamos passear Não, essa é a árvore Vamos passear ali na outra praça Vem aqui Cavalo Vai, dança Oi, filha Aninha Eu trouxe você para comer um lanche O que você está comendo? Cochinha E uma coca Hoje abriu A mamãe vai comer um de brócolis Olha que delícia Está gostoso? Tá? Depois nós vamos lá na praça Né? Olha a fonte Olha a fonte Não, não entra Que você cai lá dentro Olha, pessoal Não pode Olha que legal Olha, essa aqui é uma praça Aninha está indo lá Para o parquinho Olha Filha, aqui, ó Para cá Você vai por aí? Ó, vai até lá no final e volta Fala para os amiguinhos Vem, ó Vai até o final Olha, pessoal Que legal Tem mais Acho que nós vamos Vem cá Vou levar ela lá no parquinho Aqui, ó, gente Aqui que eu faço Por aqui? Por aqui Por onde? Aqui, ó Esse é o caminho que vai ao parquinho? Ali, ó Vira aí Vira aqui, ó Aqui, Aninha Aninha Amor Amor Ana Aninha Aqui, filha Isso Esse é o caminho, ó Que vai até o parquinho Cadê o parquinho? Já achei o parquinho Nós vamos até o parquinho O parquinho fica lá Do outro lado Lá tem um cavalinho Passando Isso aqui é a praça Que a Aninha veio se divertir Aninha, vamos passar por aqui Caminho turístico Esse aqui é onde que indica Todos os lugares turísticos Aqui tem parque Fonte luminosa Café conserto Entendeu? Tudo é Aqui, amor Por aqui, ó O caminho do parquinho é este Ah, mamãe Mamãe Tem brinquedo novo ali Não Tem brinquedo ali, não Não, não é brinquedo, não Olha Aninha Olha Você vai aí Você vai aí? Sim Ela é muito perigosa, não? Sim E aí